Meus amigos, na próxima quarta-feira nós teremos aí o Combatcast do Ghostface, onde nós veremos ali as habilidades do lutador. E fizemos um vídeo nesse último fim de semana acerca do que mais eles devem abordar no Combatcast. Inclusive já convido vocês a assistir, tá aqui embaixo no comentário fixado. E simplesmente do nada, o canal oficial do Playstation, cara, liberou aqui mais um teaser do nosso querido Ghostface em um diálogo ali com o Smoke e mostrando a sua intro antes da luta propriamente dita. Então, nós vamos dar uma conferida nisso daqui e falar sobre essa questão da data do trailer que ainda não foi divulgada. Inclusive eu até achei um pouco estranho, porque o pessoal do Playstation publicou, acredito eu, de maneira exclusiva esse teaser aqui do Ghostface lá no seu canal, mas nos canais oficiais do Mortal Kombat e do próprio Edboom, até mesmo no Insta do Mortal Kombat, não tem nada acerca desse teaser aqui ainda e nem sobre data e horário de trailer. Saudações deles, seu Caio Nobre, e simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa esse likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, camelo.net. E como eu acabei de falar, vídeo falando aqui sobre o que pode ter lá no Combatcast, além do Ghostface, tá aqui embaixo no comentário fixado. Acesse lá e dê essa forcinha pra gente. Então, vamos lá, meus amigos. Já tô com esse teaser aqui do Ghostface devidamente preparado pra poder mostrar pra vocês. E aí depois a gente vai lá pras redes sociais do Mortal Kombat e do Edboom, pra gente poder trocar uma ideia com relação ao trailer. Vamos lá! Já tá com a traduçãozinha aqui, com legenda e tudo. Vamos! A musiquinha do filme de terror, mano. É isso. Eles finalizam o teaser aqui com a intro do Ghostface, falando aqui que o Reino Caos já tá disponível, e colocando aqui pra gente as datas do personagem, né? Quando é que ele vai chegar e tudo mais. E aí, cara, um ponto que eu achei engraçado, por assim dizer, né? Primeiramente, né? Falando aqui a questão do diálogo, eu até dei uma olhadinha nos camels aqui, pra poder ver se eles mostravam alguma coisa diferente, mas não mostram, né? Darius aqui, Kung Lao, Camels, que a gente já conhece aí, que já estão no jogo há bastante tempo. A introzinha aqui do Ghostface, né? Ele aqui na tela de seleção de personagens, com sua roupa padrão, e a gear padrão também do boneco. E aí o diálogo eu achei interessante. Eles fazem os psicopatas mais criativos, rapaz. E é engraçado o que eu tava falando aqui antes, né? É que o Smoke dá um porradão e o Ghostface cai no chão. Ó, caiu no chão, tomou a porrada, absorveu ele de boa, sentiu, mas levantou aqui já motivado, pra poder dar umas facadas no maluco ali, ó. Então, basicamente, é isso que nós tivemos aqui de teaser do Ghostface, né, pessoal? Temos aqui esse frame do personagem in-game, ó. Bacana. Com a roupa padrão dele, como eu acabei de falar pra vocês, e a gear também. E aí, com relação ao trailer, né? A gente até comentou no nosso último vídeo aí do fim de semana, falando que esse trailer, ele deve chegar amanhã pra gente, pessoal. Eu ainda acho que eles devem fazer um post um pouco mais tarde, ou talvez vai ser até mesmo esse teaser aqui, tá? Que saiu primeiro no canal do Playstation, mas ainda não saiu nas redes oficiais do Mortal Kombat. E eles devem colocar lá um textinho, um textinho, um textinho junto com esse teaser aqui, falando que o trailer chega amanhã pra gente. Porque realmente tá um tanto esquisito, cara. Eles nunca tinham feito isso de, pelo menos eu não me lembro, tá? De anunciarem um KombatCast antes do trailer de gameplay do personagem chegar, entendeu? Então pode ser que aconteça dessa forma aí, e eles tragam esse teaser um pouco mais tarde, ou um pouco depois disso aqui e tal, da publicação do nosso vídeo também, já com um textinho avisando, ó. E pra poder mostrar pra vocês aqui, pessoal, vejam só. A gente tá aqui, ó, no Twitter oficial do Mortal Kombat. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui pra vocês verem, ó. Se eu der uma atualizada, vamos ver se eles publicaram, ó. Ó, ainda não publicaram. O último post que nós temos aqui é justamente o do KombatCast que vai acontecer na próxima quarta-feira. E aí uma coisa, só pra comentar com vocês aqui, que eu levantei algumas ideias meio loucas aqui na cabeça, né? Eles falam que o Ghostface, ele vai fazer o seu debut, né? Que seria a sua estreia no KombatCast. Eu fiquei pensando, poxa, será que esse negócio da estreia que eles estão comentando aqui, seria realmente a primeira aparição dele com o gameplay completo? Até mesmo em termos de trailer? Será que eles vão mostrar o trailer do Ghostface no KombatCast? Eu imagino ainda que não, sabe? Acredito eu que eles devam fazer alguma publicação hoje e poder avisar que esse trailer chega amanhã, porque é esquisito eles deixarem tudo pro KombatCast, na minha opinião. Visto que eles têm seguido um padrão bem diferente aí, né? E aqui, ó, no do Edboom, a mesma coisa. Deixa eu dar uma atualizada aqui pra gente ver se publicou alguma coisa. Ó, o Edboom também não publicou nada aqui no Twitter dele. E se a gente for lá no Insta, no canal oficial do Mortal Kombat também, ó. Dá uma atualizada aqui pra mostrar pra vocês, ó. Mesma coisa, cara. Nada ainda deles publicarem esse teaser aqui no momento da gravação desse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês. Então, vamos aguardar pra poder ver aí, galera. Eles devem sim anunciar um pouco mais tarde. Acredito eu, tá? Pode ser que não aconteça, eles deixam esse negócio tudo pro KombatCast, mesmo como eu acabei de mencionar. Mas eu ainda acho que eles devem mostrar alguma coisa disso aí pra gente, né? Esse teaserzinho dele aí nas redes oficiais, com um textinho avisando aí quando é que chega esse trailer pra nós. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse diálogo dele aqui com o Smoke? Inclusive, eu agradeço a galera que trouxe até mesmo uma correção em um dos vídeos que eu fiz aí do Ghostface sobre esse modulador de voz aqui, né? Que modifica a voz do personagem Ghostface ali justamente pra que outras pessoas não identifiquem a voz dele de fato, né? Isso é uma coisa que eu realmente não lembrava. Inclusive, eu preciso me inteirar dos filmes do Pânico. Eu preciso reassistir os novos, eu não cheguei a ver e tudo mais. E comentem aí também o que vocês acharam dessa introzinha dele, né? O Smoke batendo, ele caindo no chão, levantando e tudo mais. Eu vou adorar meus comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, meus amigos. Até mais e fuemos, galera!